Aqui, nesse mesmo lugar, nesse mesmo lugar de nós dois, jamais poderia pensar que voltasse sozinho depois. O mesmo garçom se aproxima, parece que nada mudou. Mas qualquer coisa não rima com o tempo feliz que passou. Em uma ironia cruel, alguém começou a tocar um samba, a canção de Noel que viu nosso amor começar. Só falta agora a porta se abrir e ela ao lado de outro chegar e por mim passar sem me olhar Aqui, nesse mesmo lugar, nesse mesmo lugar de nós dois, jamais poderia pensar que voltasse sozinho depois. O mesmo garçom se aproxima, parece que nada mudou. Mas qualquer coisa não rima com o tempo feliz que passou. E em uma ironia cruel, alguém começou a tocar um samba, canção de Noel que viu nosso amor começar. Só falta agora a porta se abrir e ela ao lado de outro chegar. E por mim passar sem me olhar e por mim passar sem me olhar. Só falta agora a porta se abrir e ela ao lado de outro chegar. E por mim passar sem me olhar e por mim passar. Eu não gostei. Eu não gostei. Eu não gostei. Amém